E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês na nossa playlist de como bloquear como bloquear aqueles anúncios de sites que vão aparecendo na sua tela quando você está navegando até mesmo quando você está assistindo algum vídeo no YouTube lembrando que não são aqueles anúncios que aparecem antes do vídeo mas aqueles anúncios que aparecem ao redor da tela ao redor do seu monitor quando você está navegando ok? E pra fazer isso é muito fácil vamos direto pro assunto você vai entrar aqui no Web Store ok? acessa lá ó loja de aplicativos do Google ok? pra isso nós vamos usar uma extensão e a extensão que nós vamos usar é exatamente esta aqui que eu vou colocar aqui na barra de pesquisa veja só você vai precisar por AD block plus ok? clica lá muito fácil espera carregar e você vai clicar nesse primeiro aqui que aparecer pra você ok? clica em usar no Chrome clica em adicionar extensão e logo quando você clica lá em alguns segundos já vai aparecer lá na barra de próxima barra de pesquisa a barra de endereço perdão a extensão adicionada gente a extensão pra quem não sabe é uma continuação do seu navegador existem extensões com várias e várias funções você pode pesquisar aqui na loja do Google e essa que eu estou mostrando pra vocês é uma extensão bastante conhecida que ela vai bloquear você vai ver conforme você está navegando você entra no site você vai ver a quantidade de anúncios que ela está bloqueando ok? faça o download dela aí no seu navegador e veja como ela funciona se funcionar pra você deixa o like no vídeo se inscreve no canal ok? pra não perder os próximos vídeos e até a próxima valeu!